ontem nas redes sociais uma notícia causando preocupação principalmente nos familiares que tem detentos no presídio aqui de Teoflotone eh notícias que circularam nas redes sociais dando conta de que presos do presídio estariam com sintomas da covid-dezenove inclusive a informação de que havia isolamento de um pavilhão e nós agora estamos buscando informações mais concretas a respeito dessa situação para saber se isso procede ou não está ao vivo conosco o doutor Alonso Andrade ele é o presidente da comissão carcerária comissão de assuntos carcerários da ordem dos advogados do Brasil na vigésima oitava subsessão de Teoflotone parece que o doutor Alonso já conseguiu um contato com a direção do presídio aqui em Teoflotone e vai nos dizer se essa informação procede qual a veracidade daquilo que está sendo divulgado em redes sociais porque as famílias estão preocupadas com essa situação. Doutor Alonso bom dia, bem-vindo aqui ao Conexão noventa e oito. O que que só pode como presidente da comissão de assuntos carcerários nos informar a respeito destas informações difundidas em redes sociais que tem causado enorme preocupação nos familiares dos presos aqui na da nossa região. Bom dia. Bom dia, João Nilson, bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores aí que acompanham o seu programa pelas redes sociais. Eu primeiramente gostaria de te agradecer a oportunidade mais uma vez. Pra mim é sempre uma honra poder falar no seu programa, campeão aí de audiência e sobretudo o trabalho que vem desempenhando para a sociedade da nossa região. Bom, Nilson, eh após foi noticiada aí nas redes sociais, eh chegou até a minha pessoa, até os membros da comissão carcerária, alguns advogados, familiares de pessoas que estão ali segregadas, a notícia, né, circula, circulou e viralizou na internet acerca da contaminação do covid-dezenove na unidade prisional. O que que ocorre, Ivan Nilson? Foi feito contato, né, com o diretor regional da décima quinta RISP, o senhor José Chaves, que hoje é o responsável e por ele foi confirmado, eu conversei com ele, existe apenas um caso hoje no presídio de Itauprotone que foi testado positivo. Esse caso, Ivan Nilson, ele já foi isolado, correto? Ele está em isolamento, já foi iniciado todo o tratamento, Ivan Nilson, não precisou ser intubado, não precisou de mais procedimentos complexos, correto? Está sendo acompanhada a situação pelo doutor Vinícius Chalub, médico, a doutora Carolina, que é médica do presídio de tabacuri, também está dando suporte, né? O corpo clínico da penitenciária também tem ajudado bastante. O que que ocorre ali são a seguinte situação, Ivan Nilson, até o presente momento, então, você tem um caso só confirmado, só que existem protocolos hoje da Organização Mundial de Saúde, que é justamente visar o isolamento para não propogação e a testagem das outras pessoas, né? Dos outros detentos que estão ali. Então, foi feito, tomada essa medida, né? De isolamento do pavilhão, eh, para justamente fazer a testagem dos demais presos, que não estão apresentando sintomas. Eh, também nós conversamos acerca da presente situação, Ivan Nilson, eh, nós sabemos que estamos passando com a uma crise mundial jamais vista, o que eu quero falar para as famílias, eu sei que é difícil a situação, Ivan Nilson, a situação está se agravando porque as pessoas não estão tendo notícias, né? Não estão tendo visitas daquelas pessoas que estão ali segregadas e isso causa uma obscuridade, uma falta de informação e nós estamos numa crise que que não existe uma fórmula, Ivan Nilson. Todas as unidades hoje já tem contaminadas, a gente tem enrodado bastante Minas Gerais, só que tem feito, tem sido feito protocolos, né, Ivan Nilson? Para poder evitar a propagação e o presídio de Teoplatone até o momento só tem esse caso confirmado, os demais casos, inclusive, Ivan Nilson, eh, tem sintomas gripais, mas a gente sabe que sintomas gripais por si só não pode caracterizar o convide, por isso que vai ser feita a testagem, né, naqueles que estão ali, eh, também foi informado, O Vanilson, eu conversei com a comissão, nós reunimos em caráter de urgência para poder dar uma resposta às famílias. Ontem eu conversei com o José e a comissão carcerária vai estar deslocando na próxima semana, em louco, vai lá pessoalmente para poder ver a real situação e confirmar tudo aquilo que foi repassado para a gente. Eu peço a família para que tenham paciência, é um momento difícil para todo mundo. A gente não pode também gerar um alarme, porque as pessoas que estão ali dentro também não têm notícia dos seus familiares, é um momento de a gente ter maestria e ter muita sabedoria para conduzir essa situação, correto? Correto, doutor Alonso, inclusive é preciso isso que o senhor falou, ter tranquilidade. O que nos espanta é a forma como as coisas são colocadas em rede social, porque aí causa um pânico realmente muito grande. Já tinha gente falando que eram mais de 40 casos e que já havia pavilhão isolado e um pavilhão inteiro. Quer dizer, até agora, o que tem de concreto, de acordo com a direção do presídio, é um caso que já foi feito isolamento, que o detento já está recebendo todo o tratamento, todos os cuidados, né? Inclusive, aí também, aqueles que tiveram contato com esse detento também já recebendo as medidas preventivas relacionadas à questão do isolamento social, à questão de proliferação da Covid-19. Então, para tranquilizar a população, que os médicos também estão atentos a essa questão e acompanhando de perto o que está acontecendo no presídio aqui em Teoflotone. Seria essa informação, me parece que hoje, inclusive, o senhor vai ter um contato aí, uma reunião com a direção, com a presidente da OAB aqui em Teoflotone, para traçar aí estratégias e medidas a serem adotadas para um acompanhamento sempre muito de perto dessa situação dos presos aqui em Teoflotone. Seria isso, então? Correto, Vanilson. A gente está aí engajado. Eu até convencei com a doutora Lígia, da Defensoria Pública, já, né? Na oportunidade ontem, nós conversamos. Todos os órgãos já estão sabendo dessa situação. Realmente, você pontuou aí, brilhante, o uso das redes sociais para propagar notícias que não são oficiais, Vanilson. Não existe essa notícia de 41 contaminados no presídio. Como eu te falei, as pessoas, às vezes, alarmam. Isso causa um transtorno, né? Uma dor ainda maior para os parentes daqueles que estão ali. Não existe até o presente momento também, Vanilson, qualquer internação, né? Não tem detente internado, apenas essa questão do isolamento. E, como você muito bem consignou, nós estaremos reunindo hoje, né? Para traçar aí as providências a serem tomadas junto com a unidade. Vamos fazer a visita, Vanilson, para poder também reportar às famílias que será, com certeza, um alento saber a real situação, né? Que está ocorrendo no presídio, foi informado para a gente essa questão. E também, Vanilson, a gente pede aqui, né, no seu programa, que as autoridades, que possamos nos engajar para poder propiciar a visita a esses parentes, ainda que por meio virtual, Vanilson. É muito importante, as famílias estão sofrendo demais com essa situação. Não basta o isolamento, mas estão sem notícias. Então, nós vamos empenhar, a comissão carcerária se reuniu, eu vou reunir com a presidente do AB agora, pela manhã, para que possamos também propiciar essa questão da visita, que é muito importante para as famílias continuarem com a esperança de ver em breve, ou daqui a um tempo, o seu familiar retornar ao convívio social. Tá certo, doutor Alonso. Nós aguardamos aí novas informações. Eu quero deixar aqui o espaço sempre aberto aí para a Comissão de Assuntos Carcerários da OAB, deixar o espaço aberto também para a direção do presídio, caso queira trazer alguma nova informação. A gente sabe que existe toda uma burocracia para que a direção do presídio possa se manifestar, né, tem que ser feito primeiro um contato com Belo Horizonte, para Belo Horizonte autorizar, para poder passar as informações para a imprensa. Sempre foi assim, né, uma burocracia muito grande para a gente conseguir essas informações. E é por isso que é importante que o senhor faça essa mediação aí e traga as informações para as famílias dos detentos. É aquilo que o senhor colocou na entrevista anterior. Quem está cumprindo a pena é o detento que está pagando pelo seu erro. A família dele, o pai, a mãe, os filhos não tem nada a ver com isso. E tem todo o direito de ter as informações e saber o que está se passando. Então é por isso que a gente tem essa preocupação, porque não é porque o filho cometeu um erro que ele vai deixar de ser filho. Cometer o erro, por pior que seja, não vai deixar de ser filho. Então a gente não pode punir as famílias por um erro que outra pessoa, que a pessoa cometeu, né, a família não pode ser punida. Então nós deixamos aqui o espaço aberto para que o senhor possa trazer informações sempre que tiver alguma novidade. E importante essa notícia que o senhor trouxe aí, porque traz uma tranquilidade. Ontem estava um desespero aqui em Teóflotone, toda hora ligações de familiares dos detentos, e toda hora pedido de informação pelo WhatsApp, porque surgiu essa notícia aí de mais de 40 contaminados. Quer dizer, causa um problema extremamente grave para todo mundo. Ô, Vanil, eu agradeço mais uma vez a sua oportunidade, a sua deferência, a sua disponibilidade, e sobretudo a sua competência, né, e aquilo que você se dispõe a fazer, que é um jornalismo com verdade. Você muito bem consignou, realmente, a pena, ela não tem que transceder para a família, ela não tem que transpor a família. A família tem sofrido bastante, e todos nós, seres humanos, estamos inerentes ao erro. Nenhum de nós pode jamais afirmar que vai ter um parente, ou uma pessoa querida, que vai se encontrar naquela situação. Que possamos ter sempre essa consciência e ajudar aquelas famílias que têm sofrido, muitas das vezes, com a falta de informação. Tá bom, Vanil? Eu também estou à disposição, em breve nós iremos retornar e reportar às famílias toda a situação que foi levantada ali no presídio de Teoflotone. Um bom trabalho para você, um bom dia. Muito obrigado, doutor Alonso Andrade, sempre solisto para conosco aí, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da Ordem dos Advogados do Brasil, 28ª Subsessão, para trazer um certo alento, uma certa tranquilidade, né? Porque a notícia, da forma como foi publicada nas redes sociais, causou um pânico muito grande, dando conta de mais de 40 pessoas infectadas e um pavilhão inteiro isolado, e isso aí, de acordo com a direção do presídio, de acordo com a Comissão Carcerária, não procede, apenas um detento, né? Que testou positivo, mas que já está recebendo os cuidados, bem como os demais, né? Do pavilhão que tiveram contato com ele. O pessoal está perguntando de qual pavilhão, gente. Nós não tivemos acesso a essa informação. Isso é uma questão, inclusive, da própria direção do presídio, que não pode publicamente trazer informações, a não ser quando autorizado por Belo Horizonte. Nós vamos continuar no aguardo aqui de novas informações.